beech fashion deus konnichiwa meus perfumes nacionais favoritos são clássicos da perfumaria nacional fixa projeta muito, exala bem na minha pele cheirando bem, que mal tem né eu sou apaixonada por perfumes pessoal, eu super recomendo pra vocês perfumes nacionais, mas em cheiro de riqueza, qualidade incrível são perfumes que as pessoas perguntam, sentem perfume marcante, mais presença, enfim, deliciosos eu achei super perfumão, exato e eu gosto mais de perfumes amadeirados boticário, malbec, uomini, crazy, da natura, biografia, caiaque e o perfume especial é esse que eu gosto mais café verde e a minha preferência são perfumes amadeirados mas perfumes sofisticados nacionais com cheiro de riqueza é fino, cheiro sofisticado, cheiro de elegância né eu não estou dizendo que é cheiro de gente que tem muito dinheiro porque eu estou sentindo poderosa e criando lá, perfumes nacionais sempre cheiro bom e as embalagens também, são lindas muito fofa, amei minha coleção de perfumes nacionais café verde é da lucitane e esses são do boticário que é cof, crazy, malbec, uomini e da natura, caiaque e biografia gostou do vídeo? deixe seu like se inscreva no canal beat fashion sayonara agora eu vou mostrar os perfumes minhas coleções minhas coleção batalas me minhas 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 I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 Obrigado.